Olha, gente, olha o que eu falo pra vocês, ó, o bofe, ó, muita gente fala que não sabe o que que é, ó, tá vendo, ó, olha o bofe, olha, aí eu vou topando pra fritar, olha aqui, ó, tá vendo? Olha, não tá muito barato, né, gente, eu nem perguntei ao meu esposo quanto tá, né, mas aí a gente compra, aqui nós compra, né, aí ele vem um pedaço grande, meu esposo corta, aí freventa, aí depois corta e já deixa assim cortadinho na geladeira, ó, aí vai fritando e vai comendo, né, eu vou fritar aqui, aí depois eu mostro pra vocês quando tiver pronto, pra vocês verem como é que é que faz, ó, tá vendo? Você pode cortar ele bem pequenininho pra fazer farofa, pra tomar, eu gosto de farofa de bofe com café, gente, com refrigerante também é bom, sabe? Mas eu gosto mesmo com café, né, gosto bastante com café. Olha, gente, tá de sol, ó, como é que tá, ó, tá de sol, tá vendo? Eu já lavei uma roupa hoje, graças a Deus, né, aí eu tô aqui com a chaleira pra frever a água, pra colocar o arroz, né, e eu vou fritar o bofe, pra vocês verem, olha a diferença, ó, aqui ele tá meio vermelhinho assim, ó, E aqui ele já mudou de cor, tá vendo, ó, aí eu vou fritar, depois que tiver pronto, eu volto mostrando pra vocês, pra vocês verem, ó, tá vendo? Já tá bom, né? Eu gosto mais torradinho, né, gente, meu pai do céu, mas o povo não gosta não, sabe? Aí, né, eu já tá, olha, ele fica assim, ó, olha, mas é gostoso, né, né, pra comer, ó, olha, tá vendo? Olha o fogo, tá com preguiça, né, mas eu tô aqui fazendo, aí eu tô aqui fritando, a água também não serveu aqui ainda, eu acho, velho, não, né, pera a TV, porque eu gosto de pôr o arroz com a água bem fervendo. Aí eu vou mostrando pra vocês, viu, gente, olha, aí eu tiro a gordura dele, gente, olha aqui, ó, o segredo pra carne não ficar cheia de gordura, olha, é isso aqui, ó, tá cheio. E se você deixar ela aqui, ó, ela vai embebedar toda essa gordura, ela vai chupar tudo pra ela, né, aí eu tiro e deixo a carne sequinha, carne, galinha, a carne de galinha, carne de qualquer carne que eu fritar, gente, toicinho, tudo eu tiro, sabe? Eu tiro e deixo sequinha, essa gordura aqui, se você deixar nela, ó, quando você for comer, a carne tá toda cheia de gordura, e quando você tira a gordura, não, né, você tira a gordura, coloca no outro canto e deixa a carne sequinha, aí você vai comer, a carne não tá com tanto óleo. Aí eu vou tirar aqui e já mostro pra vocês. Aí, gente, ó, tá vendo, aqui, ó, olha, tirei, aqui, ó, tá vendo? Porque se não, se deixar ela aqui, gente, ó, agora tá cedo ainda, né, daqui a ter que comer, né, vai ficar aqui, ó, aqui é pra meio dia de noite, que eu faço comida só uma vez, né, aí vai ficar, a gordura vai chupar tudo pra carne, e você tirando, não, você come a carne frita, mas a gordura fica aqui, ó, tá vendo? Ela não fica, é cheia de óleo, fica sequinha. Olha, gente, o arroz, olha, tô aqui cozinhando, e o andu também, ó, coloquei aqui, tá vendo? Deixa eu passar aqui, vocês veem melhor, aqui, ó, o andu é normal, gente, não tem, colocou óleo, né, o sal temperado, açafrão, cominho, e coentro moído, né, que eu não tenho coentro verde, então eu coloquei o coentro moído, aí eu cozinho ele, gente, ó, e põe assim, ó, tá vendo? Pra poder, é, só passar, deixa cozido na geladeira, lavado, e aí eu cozinho assim, só tempero pra poder comer, aqui é pra meio dia de noite, né, aqui o bofe já tá aqui frito, ó, que eu já mostrei pra vocês, ó, tá sequinho, tá vendo? Como é bom tirar a gordura, e aqui tem o repôs que eu vou fazer também, ó, meu esposo comprou esse repôs, não é tão grande, gente, ó, eu tirei hoje só uma vez, olha, custou 3, olha, dá pra ver, 3,25, tá vendo? O repôs, olha, gente, já terminei meu almoço, olha aqui, ó, feijão com um cozinho, né, feijão preto, meu menino gosta, até andou, olha aqui o repôs, acabei de fazer agora, né, o arroz, aqui ó, aqui é um copo de arroz só, gente, dá, graças a Deus, né, nem os meninos, um não come, o outro não come, tá o bofe, tá vendo? Olha, tá sequinho, tá vendo ali, ó, porque tirou a gordura, olha, esse é meu almoço, gente, ó, com a graça do Senhor, não fiz macarrão, porque o macarrão sobrou na geladeira ontem, aí a gente não vai jogar no mato, né, gente, a gente não vai jogar a comida no mato, então é só apanhar pra esquentar ali em cima da chapa, e pronto, olha, a pia tá aqui, eu já limpei, ó, tem o repôs ali que eu vou guardar, aí a pia tá limpa, aqui o chão não barri, gente, ó, aqui tem que barri ainda, aqui tem um paninho, a gente sempre tem um paninho molhadinho, né, gente, pra limpar, o fogão já tá limpinho, olha, olha pra vocês verem aqui, ó, tá vendo? Aí o meu almoço de hoje já tá pronto, né, gente? Aqui os panos que a gente vai ir pegando pra ir limpando mão e vai queimando, né, aqui eu ponho um pouquinho de massa de tomate, a pimenta no repôs também, ó, né, e esse foi meu almoço, gente, ó, o fogão já tá limpinho, tá vendo? Aí ali tá os trenhos, ó, e aqui meu almoço, gente, ó, né, deixa o joinha, gente, não esquece não, anda esquecendo o joinha, né, parece que o povo faz de pirraça, deixa o joinha, se tem a opção de joinha, gente, é porque é importante, né, então vamos deixar o joinha nas lives, vamos deixar o joinha nos vídeos, e não vai lá e deixa bom dia, não, gente, eu acabei de ver meu vídeo que eu postei, é, lá, e o povo vai lá, bom dia, bom dia, não põe bom dia, não, gente, bom dia pra quando chegar na live, bom dia pra quando vai na comunidade, né, bom dia, boa tarde, boa noite, comenta sobre o que tem lá, se for comida, comenta sobre uma comida, né, comenta sobre a peça, não sei, mas não deixa bom dia, não, né, é ruim, o YouTube acha que vocês não tá gostando do conteúdo, Deus abençoe, fica todos com Deus, beijo, fui.